Sua cabecinha no meu olho brilhado Você brinca logo suas fracas Segura! Quem vai? Quem vai embora? Por isso que não vai embora? Quem 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 vai embora? Por que gosta disso? Agora eu quero ouvir isso! Agora! Por que? Eu vivo! E aí? Não sei se a saudade fica ou se ela... Se ela vai embora... Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora! Não sei se ela vai embora... Por quê? Nossa, de mim!